Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo esse povão para a glória de Deus, né, que Deus abençoe sua vida grandemente, vai meu abraço aí a todo esse povão querido, você de Facebook, você que está aí do outro lado do mundo, você dos Estados Unidos, você da Espanha, de Portugal, você da África, você da Ásia, você aí da região de São José do Rio Preto, região de Campinas, Presidente Prudente, região de Ourinhos, região de Bauru, região de Jaú, Deus abençoe você grandemente pelo Espírito Santo de Deus, né, eu quero deixar uma palavra a todos vocês nesta oportunidade, tá certo? A Bíblia revela no Salmo de número 105 e o versículo de número 19 Até o tempo em que chegou sua palavra e a palavra do Senhor o provou Meus amados, nós estamos vivendo em um tempo em que as pessoas, a maioria do povo não tem muito interesse pela palavra A palavra de Deus, ela é o maior sustentáculo na nossa vida, pois quem nos dá condições de viver uma vida com uma fé contínua é o poder da palavra Pois quando Jesus, ele citou que a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, está aí um derivado na nossa vida, que é o que? O poder da palavra, mas hoje o que acontece? As pessoas, o interesse delas é o seguinte, vamos para a igreja Muitos lugares, muitas igrejas tornou lugar de diversões, por quê? Porque as pessoas querem ouvir coisas que venham fazer elas rirem, tá? E igreja é lugar onde nós vamos buscar o poder da palavra para com a nossa vida Por exemplo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, muitas vezes a gente vê Por exemplo, existe muitos lugares ou congressos que as pessoas fazem, agora está tudo parado, né? Mas o que que acontece? As pessoas cantam, 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 cantam E a palavra, muitas vezes, eu já cheguei a ver de estar em lugares Que é a hora que o pregador tomou a palavra para pregar As pessoas foram deixando o lugar e foram embora Como se diz, a palavra de Deus não tem serventia para mim Por exemplo, vivemos em um tempo em que as pessoas gostam de oba-oba As pessoas gostam de revelações Não sou contra, capítulo 14 e 26 do livro de 1 Coríntios fala Quando se reunir, uns tem salmo, outros tem cânticos, outros tem revelações Façam tudo para a glória de Deus Mas eu falo para você, nesta oportunidade A maior revelação é a palavra A revelação não é uma caixinha de promessa Não, simplesmente, os versículos que me favorecem A palavra de Deus, ela é um compêndio completo Por exemplo, no livro de Isaías, capítulo 40, o versículo 8 A Bíblia diz assim, a erva, ela nasce, ela cresce, ela murcha e ela cai Mas a palavra de Deus subsiste para todos sempre Um exemplo, como que eu posso ser limpo Se eu não gosto da palavra Eu não quero a palavra Por isso que as pessoas vão, elas vão pecando E o que acontece? O pecado vai proliferando na vida das pessoas Sabe por quê? Porque na realidade não tem o poder da palavra Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus E vemos como que é importante Lá no livro de João, capítulo de número 15 E o versículo de número 3 Vós sois limpo pela palavra A palavra, ela tem o poder de limpar a minha vida Limpar a minha alma Limpar o meu coração Pois Jesus, disse isso, João Batista Disse isto Ele disse que ele, Jesus Olha, eu vos batizo com água para o arrependimento Mas o que vem após mim, batizará com fogo E com o Espírito Santo Ele tem na sua mão a pá Aqui, esta pá Significa palavra Para limpar toda a eira Arrancar todo o cisco Tirar todo o cisco Através do poder da palavra Interessante, eu não tenho tempo para expor para vocês A palavra de Deus como martelo Lá em Jeremias E enfim, em várias revelações Por exemplo, a palavra de Deus Refinada em vasos De prata Eu não tenho tempo de dizer A palavra de Deus, o Salmo 19 Ela é mais doce do que o mel O Salmo 119 Revela que ela é mais doce que o mel Pois a palavra de Deus Ela é Clara E nós vivemos em um tempo Em que as pessoas não tem interesse pela palavra Não tem interesse em aprender Das escrituras sagradas Por isso que as pessoas vivem Que nem num marasmo A vida toda numa coisa só Não sai do lugar De jeito nenhum Porque não tem interesse Tem pessoas que elas são tão desinteressadas Que nem Bíblia leva para a igreja Porque não tem interesse nenhum Existem outros que as vezes levam a Bíblia Só para dizer Que ele é um evangelho Que ele está levando a Bíblia Mas ele não sabe Pois olha amados Algum tempo atrás Chegou alguém na porta da minha casa Um testemunho Chegou lá Para pregar para mim Eu disse assim Eu falei Não, eu sou um pastor evangélico Tal, tal Mas aí a pessoa insistiu comigo Em pregar para mim Pois a Bíblia diz Em 2 Coríntios Capítulo 10 Que você deve semear Em campos que estão além de vós Não querer semear Aonde já foi semeado Aí eu disse Minha senhora Vou te fazer uma pergunta O que significa a palavra A palavra Bíblia A mulher não soube responder Eu disse Como que a senhora vai querer pregar para mim Se a senhora não sabe Nem o significado Da palavra Bíblia E assim tem muita gente Tem muitas pessoas Que não sabem O que significa A palavra Bíblia Carrega ela Para cima e para baixo E vai para a igreja E tudo Mas não sabe O significado Da palavra Bíblia Porque não tem interesse Você vê que a maioria Das pessoas Não tem interesse Em escola dominical Não tem interesse Em nada As pessoas tem interesse Em movimento Não sou contra Gosto também Ou pessoas tem interesse Vamos lá Vamos lá para uma reunião Vem vindo lá Não sei Alguém lá Que essa pessoa ora E a água Você põe a água na bacia É E a água se movimenta E acontece isso E lê lá Número de RG E CPF As pessoas querem isto Mas não é isto Que me dá Sustentabilidade Na minha vida espiritual É o poder da palavra Pois a palavra de Deus É ela que me dá O sustentáculo Pois até o tempo Em que chegou a palavra A palavra do Senhor O provou Por isso que a Bíblia relata Lá no livro do Atos Capítulo 12 24 Que a palavra de Deus Crescia e se multiplicava Por quê? Porque a palavra de Deus Era pregada Agora nós vivemos Em um tempo Meus amados Que a palavra de Deus Ela diz sal Certo? Que Paulo disse isso Em Colossenses 4 Versículo 6 Que as vossas palavras Sejam temperadas Com sal Mas o que acontece Quando nós pregamos A palavra de Deus E ela tem o sabor Ali do sal Ela tem que produzir sede Na vida daqueles Que estão ouvindo A palavra Se não produzir sede Não tem como Fazer nada Pois é uma realidade Pois a palavra de Deus O salmo de número 56 O versículo 10 O salmista diz Em Deus louvarei A sua palavra No Senhor louvarei A sua palavra Veja bem Em Deus Eu louvarei A sua palavra No Senhor Eu louvarei A sua palavra Mas nós estamos Vivendo em um tempo Que nem disse O pregador Lá no capítulo 12 E o 10 De Eclesiastes Procurou o pregador Achar palavras Agradáveis Escreveu-as Com retidão Palavras De verdade Pois nós vivemos Em um tempo Em que as pessoas Querem palavras Que bajulem elas E a palavra de Deus Ela não está aqui Para bajular ninguém Ela simplesmente Ela é reta Ela é justa Ela é justiça E ela vai falar De acordo Com a nossa vida E de acordo Com aquilo que precisamos Pois é bem claro Pois o Senhor Na sua palavra É o caso Lá de Lucas Capítulo 5 Quando Jesus chegou Que eles já estavam Lavando a rede Já tinham desanimado Jesus disse Vai lança A rede no mar Pedro disse assim Ó Senhor Nós já pescamos A noite toda Nada apanhamos Mas segundo A tua palavra Nós vamos lançar A rede no mar Segundo a tua palavra Por exemplo Poderia ir embora Deixar tudo Mas pela tua palavra Vamos lançar A rede ao mar Isso é Importante E interessante Quando a pessoa Crê no poder Da palavra Olha lá Aquele centurião De Cafarnaum Ele disse Sou homem De autoridade A essa eu digo Vai Ele vai Digo Aquele vem Ele vem Cuidava de uma corte De cem homens No império romano Mas eu não sou digno Que tu entres Debaixo do meu telhado Mas fala Somente uma palavra E o meu criado Vai ser curado Porque creu na palavra Meus irmãos As pessoas Não tem muito interesse E se aprofundar O maior mistério Está dentro Das escrituras Sagradas A Bíblia Revela o maior mistério De Deus Pois as pessoas Vivem uma vida De recapiada Naquilo Em que as pessoas Sempre Sempre estão Repetindo Sempre estão Falando Sempre As mesmas coisas Pois é assim Pois quando olhamos Para a palavra Nós vemos A importância Que tem a palavra Pois o Salmo 119 O verso 105 Diz Lâmpada para os meus pés É a tua palavra E luz para os meus caminhos Para os meus pés É a lâmpada Se estiver na minha vida É a lâmpada Os meus pés E o meu caminho Será a luz Para mim caminhar Por quê? Porque a palavra Está na minha vida Pois Deus é glorioso Por isso que Que hoje Infelizmente As pessoas Não tem assim Muito interesse De aprender Da Bíblia De aprender Da palavra Não tem muito interesse Pois a palavra De Deus Nos dias De Samuel Lá no capítulo 3 De 1 Samuel Tinha muita valia Porque a palavra De Deus Era raridade Naquela época Mas nós vivemos Em um tempo Que é que nem Dizem provérbios 27 Pessoas pisam Em favos de mel Acha Que Não precisa de nada Mas esquece Que o muito mel Causa ânsia de vômito Está em provérbios também O mel Vai dar dores Na cabeça E vai causar Ânsia de vômito Muitas vezes As pessoas esquecem Mas eu quero deixar Aqui a todos vocês Que vocês possam Nesta oportunidade Aproveitar Aproveitar E dizer Eu preciso De Deus Na minha vida E da sua palavra Pois a Bíblia diz No capítulo 6 De provérbios Versículo 2 Não deixaste Não deixaste Não deixaste Enredar Pelas suas próprias Palavras E te prendestes Na palavra Da tua boca Eu quero Estar preso Na palavra Que sai Da boca De Deus Por isso que Lá em Jesus Falou para o diabo Respondeu para Satanás Nem só de pão Viverá o homem Mas de toda Palavra Que sai Da boca De Deus Então por isso Que muitas pessoas Acham que essa vida Consiste só Nesse pão material Que se alimenta E esquece Que o pão espiritual Vai nos dar Substância Para nós vivermos Uma vida Para agradar a Deus Deus abençoe vocês Em Cristo Jesus Para a glória Deus abençoe